Ter um bom kit de desenvolvimento em mãos com um recontrolador e recursos on-board agiliza muito na hora de validar nossas ideias e aplicações com sistemas embarcados. Pensando nisso, a CID Studio desenvolveu a Wild Terminal, uma poderosa ferramenta de desenvolvimento que traz tudo, ou quase tudo, o que você precisa para desenvolver seu projeto de IoT ou Machine Learning. Eu sou Fábio Souza e nesse vídeo eu vou mostrar para você todos os detalhes e recursos e também possibilidades do excelente kit Wild Terminal. Vamos lá? A CID Studio caprichou o desenvolvimento da Wild Terminal. Temos um playground de opções quando estamos trabalhando com ela. Vamos agora conhecer todos os recursos da Wild Terminal e veja até o final porque a lista é bem grande com muitos recursos e possibilidades aí nesse kit. Beleza? Hardware O kit é baseado no micontrolador ATSAN D51P19 da Microchip. Esse micontrolador possui Core Arm Cortex M4F e pode operar em até 120 MHz. Ele possui 192K de RAM e externamente temos uma memória flash de 4 MB. Poderoso! Na parte de conectividade sem fio, o kit vem com o módulo Realtek RTL 8720DN que suporta Bluetooth, BLE, BLE 5.0 e Wi-Fi Dual Band 2.4 e 5 GHz. O kit possui diversos sensores e recursos integrados, acelerômetro, microfone, speaker, sensor de luz e emissor infravermelho. Ainda há diversos conectores expansões e interfaces com o usuário. São dois conectores no padrão Groove, possibilitando conectar com sensores e atuadores diversos no padrão Groove Kit, Conector USB-C, tecla de 5 posições para a entrada do usuário, slot para microSD, pin-out de 40 pinos compatível com Raspberry Pi, 3 botões de uso geral, 1 botão Power Reset. O display possui resolução de 320x240 e um tamanho de 2.4 polegadas. O driver usado para esse display é o Winley 9341. Software! Na parte de software, a Wild Terminal pode ser programada em diversos ambientes e frameworks. Entre eles estão Arduino, MicroPython, CircuitPython, ArduPy, que é da própria CID Studio, e firmware para comandos AT. O kit também traz recursos para Machine Learning, Embarcada e é suportado pela Edge Impulse e Azure IoT Central. Aplicações As possibilidades de aplicações com Wild Terminal são quase infinitas. Por apresentar recursos boas de conetores de expansão, podemos aplicar o kit em diversos cenários. Alguns exemplos interessantes para você se inspirar. IHM gráfica para automação, prototipagem rápida de aplicações IoT, aplicação de IA embarcada. Tem um exemplo muito legal de um nariz artificial na sua documentação. Vale a pena conferir. Câmera termográfica em vermelha e acessível, oxímetro de pulso econômico, analisador portátil, um console de jogos retrô, controlador IoT, robô inteligente para educação e muito mais. Esse é um kit que vale a pena ter na bancada para validar ideias e aplicações rapidamente. Use sua criatividade com essa poderosa ferramenta de desenvolvimento. E aí, você gostou do Wild Terminal? Na Mouser Electronics você encontra o Wild Terminal pronto entrega, assim como diversos acessórios para você colocar em prática seus projetos hoje mesmo. Acesse o link na descrição do vídeo para mais detalhes e também acessar a documentação. E se você precisar de suporte para a compra internacional, entre em contato com o time da Mouser no Brasil, através do 0800-892-2210 ou pelo e-mail brasil.mouser.com É só falar que você viu o vídeo aqui do embarcado sobre o Wild Terminal, que eles vão dar todo o suporte necessário para você fazer a compra hoje mesmo. Aproveite para curtir esse vídeo e compartilhar também com seus amigos e colegas aí nas redes sociais. Antes de ir embora, eu vou deixar aqui para você dois vídeos interessantes que você pode continuar aprendendo sobre kits e ferramentas. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!